Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como montar looks elegantes, simples e confortáveis em fast fashion e hoje estou na tona de rachuelo, então bora lá pro vídeo! Bom gente, o primeiro passo pra você construir um look elegante, básico e confortável é escolher peças que podem combinar com várias coisas peças com tons mais neutros, com tons um pouco mais opatos, não tão coloridos, brilhantes, não tão marcantes eu vou começar com um conjuntinho aqui, que poderia ser um conjuntinho de moletom só que ele é a modelagem de moletom e o tecido, é um tricôzinho, como se fosse um tricôzinho o que já dá uma elegância a mais pro look, mas não tira o conforto, né? então ele está nesse azul clarinho bem bonito, peguei o tamanho feito tanto da blusa quanto da calça só o detalhe aqui, ó, do metal, você já vê que tem um cuidado a mais aí, eu achei linda essa cor, achei que caiu super bem a calça está muito confortável, gente, aqui eu poderia colocar um tênizinho mas como a gente está construindo um look um pouco mais elegante do que o casual pode colocar um tênis, tá? mas aqui eu optei por uma sandália, que é uma sandália baixa, que não sai do conforto e é aquela de pôr e tirar bem fácil, sabe? Não tem nem fivela, fora que ela fica bonita no pé, né? e aí, tô linkando a sandália com essa bolsinha trançada, que eu acho que fica super bonito aqui vai também um mocassinho, vai um tênizinho, mas eu achei essa sandália muito fofa então, esse é o primeiro look aí as costas pra vocês verem e o próximo look é um look um pouco mais arrumado eu coloquei um mini saltinho, mas olha como dá pra ficar elegante, gente vá para os tons neutros, é muito simples, né? combinação, eu coloquei aqui um look quase monocromático quando fecha o blazer assim, ó aqui tem um tom um pouco mais escuro, mas é um tom sobre tom, né? então fica quase monocromático percebam que eu tô misturando aqui todos os tons de nude aqui tem um caramelo, aqui tem um marrom então, pense nessa possibilidade ah, eu não tenho um look todo da mesma cor um blazer, uma calça dessa cor então, coloque um blazer um pouco mais marronzinho não tenha medo de misturar marrons, tons neutros que pode ter certeza que vai dar certo, tá? nesse caso aqui, coloquei essa blusinha canelada, gente aqui você não dá nada, ó uma blusa canelada básica, simples que é super baratinha então, essa aqui tá R$39,00 e aí você compõe com peças um pouco mais sofisticadas como um blazer, uma calça de alfaiataria com cinto e já traz uma elegância a mais pro look então, tô vendo como é simples nesse look aqui, eu coloquei já uma bolsa um pouco maior mais estruturada pra trazer um pouco mais de imponência, né? pro look e olha como funcionou e aqui eu coloquei um salto, gente percebam que o salto é baixinho, tá? esse escarpão é super confortável e super funcionou super funcionou achei lindo o look dá pra usar tanto fechado quanto aberto se você usar fechado, você vai trazer um arco um pouco mais de seriedade, né? e aí o look fica um pouco mais oversize tão vendo? ele não marca tanto a silhueta que é uma boa dica pra quem é uma pessoa mais discreta tão vendo? fuja um pouco do blazer preto, tá? eu recomendo que você compre um blazer dessa cor um manteiguinho, um off-white pra você poder usar com outras cores ele vai com colorido, vai com tons neutros vai com preto também e fica super legal então, invista em um blazer assim essa calça é lindíssima eu tô usando aqui tamanho P e o blazer é 38 a blusinha é PP aí as costas do look pra vocês só lembrando, se você é novo ou nova no canal eu tenho cupom aqui na Riachuelo eu tenho cupom em todas as fast fashion aqui na Riachuelo é Aline é Aline com I em compras acima de R$99, tá? entra no site ou aplicativo gastou R$99, coloca Aline com I no final no cupom que você vai conseguir o desconto, tá? ele só não entra em peça que já tá remarcada por exemplo, a pessoa tá de R$159,00 por R$149,00 aí você não consegue usar mas se ela não tiver remarcada pode usar mesmo que ela tiver remarcada coloca meu cupom lá pra pessoa pra Riachuelo saber que você foi lá por mim tá aqui um look super básico confortável e bem feminino, gente olha que graça que ficou esse look eu amei, eu amei eu tentei fugir aqui aliás, eu tô fugindo um pouco nesse vídeo da camisa da camisa branca básica que todo mundo já sabe como usar aqui cabia uma camisa também mas eu coloquei essa blusinha de manga comprida esse tricôzinho, gente será que ele tricô que te abraça? que não é quente? não pinica? será que ele tricô gostoso de usar? é esse tricô aqui e ele tem várias cores então eu fui de um pouco, né? pra você que usa no seu trabalho você que usa manga comprida que sente frio no ar-condicionado esse aqui vai ficar tranquilo, tá? substitui bem a camisa mas se quiser pode colocar uma camisa com esse look, tá? e aí essa calça de alquantaria bem bonita eu achei lindíssima ela é cintura alta tem esse cintinho aqui que já vem nela tem essas ela lembra aquela da Zara sabe, gente? bem bonita eu peguei essa tamanho 38 mas eu acho que ela ficou bem justa então eu peguei as outras no tamanho 40 se não me engano pra ver como é que fica que eu acho que vão ficar melhor aqui a minha na... a 38 deu certo na cintura porque o meu problema é são as pernas, né? que são um pouco mais grossas mas por ser preta não me incomoda tanto tá bem bonito no pé eu coloquei um mocassin super básico mocassin de couro legítimo eu achei o preço dele muito bom, gente é uma aposta aí pra você que quer fugir da sapatilha eu, por exemplo, fujo de sapatilha eu não sou muito do mocassin mas entre sapatilha e mocassin eu prefiro mocassin que eu acho que com o look muito mais elegante do que sapatilha e percebam a ponta desse mocassin ele é um quadradinho amendoado tão vendo? ele não é aquele quadradão ele dá uma amendoada no final uma afinada de leve tão vendo? e eu achei esse aqui super discreto não é aquele tratorado cheio de... de preta aquele pretão grande em cima ele é um pouco mais discreto esse metalzinho e eu achei super fofo aqui composto com essa bolsa tá vendo que ela tem detalhes em preto então ela não é um tom de marrom sozinho aqui tem marrom off-white e a alça aqui tem os tons pretos eu achei bem interessante dar essa brincada e esse é um look que eu achei esse é um dos meus favoritos que eu achei muito lindo aí as costas do look gente, agora eu trouxe um look com jeans então pra vocês verem aqui como dá pra ficar elegante com jeans primeiramente escolhendo um jeans opa, escureceu escolhendo um jeans uma lavagem mais escura sem rasgo um recorte mais clássico que é o caso da mão jeans que eu estou usando uma mão jeans é básica ela é mais acenturadinha um pouco mais larga no quadrinho depois ela desce mais acenturada então não tem como errar escolhendo um jeans mais básico como esse o que eu fiz aqui? eu coloquei uma regata de crepe então já é um tecido que é um pouco mais quando você quer colocar uma regata você vai colocar por exemplo naquele look que eu estava com a calça de alfaiataria eu coloquei uma regata canelada que a calça já é um tecido melhor aqui como é um jeans se eu colocasse uma regata canelada ia ficar muito muito esporte então eu trouxe uma elegância mais pra regata de crepe aqui eu estou usando o cinto eu quero que vocês percebam como esse cinto alongou o meu tronco e encurtou minhas pernas estão vendo? porque ele está quase da mesma cor da minha blusa aqui tem um tronco menor que é alongar o tronco essa é uma boa dica pra você usar no meu caso eu não gosto eu gosto de alongar a perna porque minha perna já é eu já acho minha perna curta então eu vou tirar poderia ser um cinto azul se você quer trazer um cinto pro look, tá? então eu vou tirar pra vocês verem a diferença olha aí a diferença, gente estão vendo? como alongou mais minha perna porque aqui eu já estou cobrindo o meu quadril, né? já está meio que dão uma cortadinha, estão vendo? e a calça já é um pouco mais curta não é uma calça wide leg que daria pra alongar a silhueta se você usa com um salto esconde o salto, né? dá aquela impressão de perna maior então pra mim fica melhor assim eu acho que eu colocaria um cinto mais azulzinho então eu coloquei aqui um kimono de tricôzinho bem fofo pode usar sem também, tá, gente? eu só trouxe pra dar uma complementada e os acessórios da mesma cor a bolsa estruturada marrom o mocacinho é o mesmo daquele preto eu achei lindíssimo, gente esse mocacinho a única coisa que eu tô achando ele grande porque no pé eu uso 37 sapato fechado e 36 aberto e esse 37 ele tá saindo fácil então eu acho que teria que ser o 36 até porque coro lacei um pouco, né? então esse é um outro lookinho pra vocês se inspirarem e aí as costas do look eu quis trazer também um look chique confortável e básico com vestido e, gente, eu acho que acertei perfeitamente aqui eu tô apaixonada nesse vestido e olha que eu não sou a doida do vestido, tá? ele é um tecido bem aquele tricôzinho que parece uma toalha sabe? bem gostoso só que eu falo assim ai, gente esse vestido marca muito e tal, né? eu quero uma coisa eu quero marcar essa doida porque ele sozinho ele vem meio solto e ele acaba marcando e tal e aí eu encontrei essa bolsa que eu tô usando como pochete no meu caso deu super certo aqui colocar na cintura mas aí você pode adaptar, né, gente? essa bolsa tá linda tipo uma bolsa carteira e eu acho que esse look foi feito pra usar como tênis e olha esse adidas com oncinha não, sério, gente que coisa mais linda ai, mas Aline eu não uso tênis com vestido eu acho estranho coloca uma rasteira fica legal também uma rasteira ou um mocassinho como você quiser eu achei que esse look desse jeito que tá ele tá lindíssimo e eu tô apaixonada nesse vestido então dá também pra ser básica elegante e confortável de um jeito muito fácil aí as costas do look aí ele tem um o vestido tem um uma amarração aqui meninas eu falei pra vocês colocarem looks mais claros tudo bonitinho mas eu vi essa calça e eu tive aqui um insight assim é muito melhor você vestir assim um lookinho por exemplo uma camisinha de tricô com uma calça alfaiataria azul do que um jeans com uma camiseta branca então é isso que eu tô querendo trazer pra vocês até porque essa calça ela é muito mais confortável do que um jeans fica muito mais gostosa de usar às vezes o jeans prende e fica muito mais elegante então é um bom substituto é uma boa substituta pra calça jeans é a calça de alfaiataria e essa aqui está perfeita nesse comprimento que é uma calça cenoura que ela é ajustada aqui na cintura desce mais elegante e depois ajusta lá no calcanhar é um estilo de calça que eu amo é um dos meus favoritos e em vez de colocar uma camiseta branca de algodão eu coloquei uma camiseta de tricô e olha como deu diferença aí aqui você pode eu não tenho colar só esse que eu tô aqui mas pode colocar um colar dourado que ele já traz mais uma leveza pode colocar um tênisinho no pé eu quis vir para o escarapã mas vocês podem colocar um tênis fica muito legal e a bolsa neutra também pra não pesar no look eu acho um bom substituto pro jeans e essa calça gente sério ela está perfeita a minha é 38 ela ficou certo ela está um pouquinho larga aqui pra minha eu gosto de calça bem justinha assim na cintura como é que ela está larga ah tipo lariguinha uma irmã um tequinho vou colocar aquele botão que eu uso da Shein e já fica mais apertadinha eu já estou apaixonada nela vai nessa em vez de camiseta e jeans camisetinha de tricô calça de alfai tá linda e agora eu vou mostrar o último mas antes se inscreve no canal se for novo ou nova por aqui deixa o seu joinha e se você curtiu esse estilo de vídeo já comenta aqui que eu quero saber tá a Eleni faz mais dando essas dicas que apesar de eu fazer provador com dicas já esse é o mais voltado mesmo pra um um determinado assunto né que é o básico confortável e elegante ao mesmo tempo então compartilha com a sua amiga e não esqueça de usar o meu cupom com a Eleni que dá 10% nas compras acima de R$99 no site o aplicativo da dona Riachuelo tá eu deixei os links das peças na descrição e no primeiro comentário então vamos pro último look eu tinha que trazer eu falei que não ia trazer camisa mas eu trouxe uma azul fugindo da branca né que a gente já está acostumado a ver eu coloquei o branco na calça tá eu não sou muito fã de calça branca de saio já é muito injusto assim porque eu acho que é uma com a celulite nesse caso maior como a celulite tá qualquer mulher tem celulite tá mas tem aquelas calças que você pode usar né pra disfarçar a celulite eu já prefiro uma calça um pouco mais larguinha mas essa aqui gente eu achei que ela tá muito bonita ela tá muito alta se você não se importa ó eu acho que não vai com um pouco a celulite mas enfim a ideia é essa usar uma calça uma camisa diferente da branca né essa camisa tá linda eu amo esse azul e eu acho que esse azul vai super com marrom então se você tem uma calça marrom coloca com esse azul que fica incrível de lindo principalmente no outono agora e o decivo dela é um crepezinho tão vendo e aí eu coloquei essa calça como eu falei pra vocês mas eu achei ela bem bonita mas eu acho que marca um pouco e pra fugir do que a gente tava vendo né de mocassim de sapato eu coloquei essa sandália branca eu achei que ficou bem bonito o look com a bolsa branca também aquela entrelaçada entrelaçada não é entrelaçada eu quero que você comente aí seu look favorito deixa aqui no comentário se você chegou até esse momento do vídeo comenta aí Aline faz mais desse vídeo Aline faz mais desse vídeo que eu vou saber que você curtiu ou até o final espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau tchau tchau